Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis produtos de limpeza que eu já uso há mais ou menos um ano aqui na minha casa. Gosto muito, faz toda a diferença, eu gosto muito do cheirinho de limpeza que eles me proporcionam. São produtos ecológicos e eu quero dividir com vocês porque toda vez que eu posto tem gente que me pergunta. Então antes de assistirem o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Primeiro item que eu vou mostrar para vocês é isto. Queria saber quem adivinha o que é isso. Escrevam aqui nos comentários enquanto eu faço um mistério. Tá vendo como é super firme? Ouçam o barulhinho. Isso aqui é um esfregão. Eu uso isso ao invés de usar esfregão de aço. Isso nada mais é do que uma rede de pesca. Projeto Oceano Limpo. Rede de pesca dos pescadores ali de Santa Catarina. Foi uma artesã que criou, que desenvolveu. É vendido pela Positiva. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês entrarem no site e poderem comprar. É uma tira de rede de pesca que foi costurada. Na embalagem diz que esse produto, mesmo depois de seis anos de uso, ele segue com a mesma gramatura. Imagina! Então, não se decompõe, não tem fim. Esse é o esfregão que eu uso para a limpeza mais pesada na cozinha. Segundo item. Buxa vegetal. Vocês conhecem essa bucha porque usam lá no banheiro, né? Deixam junto do box e vão lavando o corpo. Então, eu uso na cozinha. Essa bucha vegetal é originada de uma planta chamada lufa cilíndrica. Lufa cilíndrica. Quero ver vocês saberem escrever isso aqui embaixo nos comentários. Lufa cilíndrica. Vai surgir cada coisa engraçada. Eu, quando era pequena, achava que isso era do milho, tá, gente? Mas não. É da tal da lufa cilíndrica. E essa aqui vocês encontram em vários lugares, nos supermercados, nas feiras. É aquela bucha vegetal que vocês conhecem desde criança. Pelo menos, quem é do interior, como eu, tem que conhecer, né? Não tem como não conhecer. Minha avó usava muito. E no começo, quando ela tá novinha, ela é super firme. Ó, dá pra sentir. Só de ver, né? E aos poucos, ela vai ficando macia, macia. É muito prática de lavar. Ela não risca os copos, ela não risca nada. Então, eu gosto muito de usar essa na minha casa. É minha primeira opção sempre. E outra, depois que ela tá bem gasta e usadinha, é só colocar no lixo orgânico que ela se decompõe. Vai dizer, uma ótima opção, né? Sustentável, orgânica, protege a natureza, não poluente, murcha vegetal, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu não gosto mesmo é cheiro de detergente. Nas minhas mãos. Ai, meu Deus. Eu não gosto real daquele cheiro super químico. Além do que, as minhas mãos ficam muito ressecadas. Eu tenho certeza que a mão de vocês também fica, porque eu não sou nada fresca, tá, gente? Depois que eu descobri esse lava-louça, que é natural, é hipoalergênico, eu não larguei. Esse aqui é o da Positiva, que é a marca que eu mais uso aqui em casa. Ele é ideal pra limpar potinhos, mamadeira, pratinhos de bebê, porque ele é hipoalergênico, sem fragrâncias, e esse plástico é plástico de oceano. Sabão em pó Eliminei da minha vida Eliminamos o sabão em pó aqui em casa já faz um tempo e eu uso esse sabão líquido aqui. Na máquina de lavar, enfim, pra qualquer uso que eu usaria sabão em pó, eu uso esse. Eu substituí o amaciante também, porque usando esse produto não precisa de amaciante. Mas se porventura vocês quiserem usar amaciante, fica a dica. Vinagre de maçã no lugar do amaciante. É só colocá-la na máquina de lavar, no mesmo compartimento que colocaria amaciante, que serve, funciona muito bem, e juro, as roupas não ficam com cheiro de vinagre. Também serve pra lavar roupa de criança, tá? É hipoalergênico. Só colocar uma tampinha dessa aqui na máquina, tem um cheirinho muito bom, e um litro desse rende 33 lavagens, tipo, ou seja, meu Deus, pra passar meses lavando roupa. Limpa vidros. Esse limpa vidros, ele é com óleo essencial de laranja, então ele tem cheirinho de laranja, deixa aquele cheirinho gostoso no ambiente. Tem certificado SBB, tem certificado Eu Reciclo, empresa B, também é super importante. Tem um site pra vender, deve ter em lojas pelo Brasil, mas aqui em Porto Alegre eu só compro pelo site. Eu acho maravilhoso, vende muito bem, é super em conta, não deixa as nossas mãos também com aquela textura áspera, são produtos que não agridem o nosso corpo. Último produto que eu adoro e que eu uso muito. Gente, às vezes eu fico passando assim, ó, só pra sentir o cheirinho, porque esse cheirinho é muito bom, é o multiuso. Eu compro multiuso de litro e eu dissolvo em três embalagens iguais a essas. O que que acontece? Por que que eu dissolvo? Porque eu tenho três embalagens, uma pra limpeza leve, uma pra limpeza média e uma pra limpeza forte. Então é o mesmo produto, é três em um. Eu uso pra limpeza do banheiro, pra tirar o pó, pra limpeza da cozinha, enfim, tudo. Com um produto só. Ele é bem prático, rende muito também. E limpeza consciente, né? Aqui estão os meus multiusos em spray. Limpeza leve, média e forte. Pra fazer a forte, eu preciso encher três tampinhas como essas, colocar na embalagem e depois preencher de água até a marquinha. Então é só sair usando. E aí, quero saber se vocês já usaram alguns desses seis produtos na casa de vocês. Escrevam aqui nos comentários. Escrevam também, quero saber qual foi a sensação que vocês tiveram quando usaram pela primeira vez. Vai dizer, é surpreendente, né? O cheirinho é tão bom. Dá até prazer em limpar a casa.